Fala galera, beleza? O que eu falo com vocês é o Força, eu aviso mais um vídeo, estamos de volta com o Monster Sanctuary, direto de onde paramos, e vamos lá. Pelo que eu me lembre, a gente derrotou um monstro chefe no último episódio, e a gente tem que voltar para a torre, não é isso? Porque eu subi de ranking, e subindo de ranking a gente pode chegar em algum outro lugar que eu não conseguia antes, que eu acho que é naquela torre rosa aqui pra cá. Então vamos lá. Se você não conhece esse game, se você não conhece, está assistindo pela primeira vez, é basicamente parecido com um pokémon, e tem outros episódios no canal, caso você queira conferir e ficar por dentro da história, mas eu acho que é aqui que a gente pode entrar, Dual Circle. Tá, eu acho que é aqui. Hum, Dual Circle significa tipo, eu vou duelar com meus rivais, é isso? Tá, antes eu não podia entrar aqui, porque eu não tinha ranking suficiente. Parabéns, você derrotou monstros campeões suficientes para poder entrar aqui no Keeper Duel. Tá, vamos lá. Tá, gente, ele falou que precisa pelo menos dois aspirantes, dois aspirantes de, dois treinadores que estão nesse nível para poder continuar. Eu estava planejando treinar você junto com o Will, que era o cara do sapo do último episódio, se eu não me engano. Já deve ter contado com ele, já deve ter contado com ele. Tá, é, ele é o cara que usa, tem o sapo. Acho que ele está na biblioteca. Isso apenas vai para a direita da Teleport Stone. Tá bom, vamos lá encaçar ele, né? Certeza que ele vai estar com um problema e vai dar algo errado, né? Direita da Teleporting Stone. Tá, a Teleporting Stone está aqui. Opa, e aí? E aí? Se chegou na hora certa, encontrei uma pista sobre aquele cara mascarado das cavernas. Das cavernas azuis. Seu familiar tinha uma vaga memória daquela máscara. Assim como seu familiar também deve ter, eu imagino. Então não demorou muito tempo para eu achar ele nos arquivos. Mas primeiro de tudo, você sabe sobre o velho mundo, certo? É, não? O velho mundo é... Ele é o mundo fora do Monster Sanctuary. No ano de... 490 a.C. A C... É que em inglês é... Não, é depois de Cristo. After Christ. É, no ano 490 a.C. Antes, depois da criação, tá? Tá, é criação. Eles não... Beleza. É que essa é a seboa na minha cabeça. Tá. Teve uma guerra entre o primeiro Monster Keepers e os reis do velho mundo. Tá, então o treinador... O primeiro treinador batalha com os reis. O Monster Sanctuary foi criado durante essa guerra. Barreiras mágicas separando do resto do mundo. Tá. Desde então... Desde a guerra de 490 anos atrás. Os humanos no velho mundo foi having pursued a ways to explore all the... Shorter genes of the history and all the secrets of nature. Tá, eles estão explorando várias regiões da Terra pra aprender os segredos da natureza. Eles chamam isso de ciência, é. Faz sentido. Chama ciência. É, entretanto, tem muito... Tem um grande número de... Alquimistas. Eu acho que posso dizer assim. Em vários países do velho mundo. Tá. Caraca, eu não queria saber... Estava preparado pra ler tanto assim, não, mano. Tá, eles fazem algo perigoso e similar à magia. Meu amigo, velho. É muito texto, velho. Eu quero batalhar pokémons. Senão, um vídeo todo vai ser texto, mano. Então, eu encontrei todos esses arquivos nos livros daqui. Não tem nada escrito depois que... Não tem nada falando que aconteceu depois que os alquimistas vieram pra... Pro santuário. Isso é muito estranho, você não acha? Tá. Eu acho, né? História não é meu forte, amigo. Meu forte é batalhar. Mas deve ter mais livros por aí no... Tá. Por aqui, né? Deve ter mais livros na Stronghold Dungeon à direita daqui. Tá, a gente tem que fazer o treinamento que eu tô aqui ouvindo a história dele. Eu queria estar treinando, né? Então, vamos treinar, pelo amor de Deus. Meu amigo, o cara já consumiu o meu vídeo todo. Mas aí, né? Você tá assistindo esse vídeo, não esquece de deixar o like. Ajuda demais. E se inscreve no canal, tem vídeo novo todo dia. E eu faço lives lá na Twitch também. Twitch.tv barra Força X10. Tem live todo dia lá também. Então, segue aí. Tem os links na descrição. Vambora. Caraca, você fala muito, velho. Meu Deus. Tá, trouxe ele. Depois de muito, eu ouvi muito, viu? Tá, eu vou batalhar com ele. Quem ganhar vai subir, é isso? Tecnicamente, o Will não derrotou monstros, campeões, o suficiente para esse teste. Entretanto, a gente resolveu fazer uma exceção por duas razões. A primeira razão é porque a gente precisa de pelo menos dois aspirantes de Keeper. Apesar de dois, né? Para ter esse treinamento. Então, você teria que esperar por o Will ou outro treinador derrotar monstros, campeões, o suficiente. Mas, ainda mais importante, a gente tem medo que demoraria muito tempo para o Will conseguir isso. Os pais deles falaram que ele tem a cabeça nas nuvens. Ele é muito extraído. Então, ele não é do tipo que vai se aventurar e... Não é do tipo que se aventura e que gosta de luta de monstros. Entretanto, ele é muito esperto e muito talentoso. Um jovem muito esperto e talentoso, é. Imagine aí que ele é muito esperto. Ele contou a minha história inteira desse mundo já, velho. A gente espera que esse treinamento dê a ele um boost na sua confiança. Mostrando o que os monstros são capazes de fazer. Mas, eu não estou falando para você se segurar contra ele, né? Senta-se livre para testar suas oportunidades. Usar essa oportunidade para testar suas habilidades também. Muito bem, Will. Venha aqui. Eu vou explicar as regras do... Duelo de treinadores. Para vocês dois. Tá, ele está só explicando mais história. Tá, primeiro. Tanto treinador como monstro... Vão ficar seriamente feridos durante essa batalha, é isso? Eu não sei se ele falou que vai ficar ou que não pode ficar. Eu acho que ele falou que vai ficar. Eita! Num Keeper Duel, cada um usa os seus seis monstros. Mas, como sempre, você não pode usar mais que três monstros de uma vez. Tá, então eu vou trocar entre eles, eu acho. Se um monstro for derrotado, o Keeper tem que trocar ele por outro monstro. A ordem do duelo é determinada por chance. O treinador que começar no primeiro turno, só pode usar dois dos seus três monstros durante o turno como um... Com equilíbrio, acho que ele quis dizer, né? Porque quem começa, provavelmente vai ter só para quem começa, a não ser... Dá uma balanceada com quem jogar depois, né? O treinador que for jogar em segundo, pode usar os três monstros, tá? Depois disso a batalha continua normal, tá? Entendi. Não pode usar itens nessa batalha. Ele falou também que a força e a habilidade dos nossos monstros também pode estar um pouco diferente de quando a gente batalha com monstros selvagens. Num duelo, todo dano, cura e... Todo dano, cura e escudo são... Tem metade da força. Tá, então quem derrotar os seis monstros ganha. Vamos concluir a parte teórica do treinamento. Tá, vambora. Tá preparado? Tô preparado, não aguento mais ler texto. Não, tô preparado, pelo amor de Deus. Vambora, velho. Não aguento mais ler, mano. Vixi. Meu amigo, ele é nível 10, velho. Tá, ele falou que no começo a gente pode ver os seis monstros de cada um, mas eu não sei qual desses seis monstros ele vai usar primeiro. Na verdade, eu só tô vendo três ali, né? Mas tudo bem. Ah, ele tem... Ah, calma. Não, tá certo. Eu só tô vendo três ali, mas tudo bem. Talvez eu tenha lido errado. Tá, vai ser esses mesmos. Vambora. Ih, eu tô nível abaixo, hein? Tá. É... Ah, e eu começo... É aquele bagulho, né? Eu começo, então... Tá, eu vou começar bufando, velho. Então eu só vou poder usar dois, é isso? Então eu só vou poder usar dois... Eu já vou... Eu acho que é melhor deixar alguém envenenado. Eu acho que vai acabar meu turno, certo? É, acabou meu turno. Falei, ainda bem que eu prestei atenção. Caraca, isso foi roubado, hein, velho. Mano, do céu, velho, mas... Já tomei um monte já, mano. Olha isso. Cura. Nossa, metade... Nossa, esse metade efetivo me quebrou agora, hein. Tentar derrotar essa águia logo. Eu devia ter tentado derrotar o sapo ou coisa assim, né? Nossa, meus... Mano, eu tenho dois bichos com a metade da vida já, velho. Eu vou falecer, mano. Nossa, ele não morreu por veneno. Tá, ele usou shield, o que é bom, pelo menos... Menos ano que eu tomo. Aí ele tá com o mestre da viva ainda. Que isso? Que isso, velho? Ele tem um ataque em área, mano. Não, ele tá nível 10, né? Nível 10 você ganhou uma skill. Nossa, ele já derrotou um, né? Ahn, vai lá, gatinha. Nossa, velho. Se cura aí, amigo. Caraca, ele não ganha ainda, mano. Maluco, mas... Esse maluco... Será que a gente consegue dar crítico? Dá um crítico, velho. Boa, mano. Boa. Ele é fraco contra fogo, então... Vão focar nele. Ih, ah, é... Nossa, eu esqueço que ele já invoca outro. Mano, eu não vou ganhar isso, velho, eu acho. Eu acho que eu não vou ganhar isso. Nossa, mas o bicho dele... Mano, o bicho dele deletou meu gatinho, velho. Caraca, velho. Mano, eu só tô curando com esse bicho, velho. Eu não faço mais nada, eu só curo. Caraca, eu tô muito fraco, mano. Eu acho que eu vou ter que... Eu acho que eu vou ter que... Pegar uns níveis, mano. Nossa, essa minhoca é a maior pena, velho, com esse shield. Nossa, Spore nível 3, velho. Mud Cannon. É, eu acho que eu vou perder, gente. Não consigo nem derrotar o... Mas eu derrotei um bicho dele só, velho. É, com certeza eu não vou ganhar até que upar, mano. Agora que eu vi que na esquerda ali eu consigo ver os reservas dele. Nossa, eu não tenho nem mais reservas, só tenho os dois. Não. Nossa, esse sapo não morre, velho. Que coisa incrível. Nossa, ele tem vários que são fracos contra... Ele tem vários que são fracos contra... Contra fogo. Ai. É, gente, é o fim, mano. Olha o tanto de barreira que ele tem. Nossa. Ele ainda tem mais um ali sobrando. Eu não vou ganhar isso. É, só sobrou minha águia. Ripe. Nossa, o último dele é de gelo ainda, é. Ele ganhou, mano. Tá, mas o que aconteceu? Eu pensei que ia dar game over ou coisa... Eu tenho que... Eu não sei, vou ter que fazer isso de novo ou eu não passei? Eu não sei se isso é uma batalha amistosa. Eu estou... Nós dois passando. O que aconteceu? Eu realmente não sei se eu passei ou não agora, velho. Deixa eu falar com ele. Tá, eu acho que eu tenho que batalhar com ele. Tá, eu vou dar uma upadinha e vou batalhar com ele, então. Já volto. Porque, mano, eu tenho que pegar nível 10 com meus bichos. 10 ou 11 pra poder... Eu não sei. Eu realmente não sei se eu passei, velho. Na minha cabeça é dar game over ou algo assim. Mas... Vou upar pro nível 10 e já volto. Tá, galera. Voltei aqui. Eu tava nessa área azul porque eu tava explorando aqui, pegando os níveis. E eu descobri que meio que não dá pra ficar resetando os bichos. Tipo, se eu sair e entrar os bichos não resetam, eu acho. Ou demoram. Mas, tipo, eu vi que tinha vários lugares que eu não conseguia acessar antes porque eu não tinha um pulo duplo. E agora eu tenho e eu não tinha explorado antes. Eu encontrei isso, então voltei a gravar por causa disso. Então, quem é esse cara, velho? Lá, viajante. Você tem um... Você é um treinador de monstros, não é? Sou. Quantos monstros campeões você derrotou? Três? Nada mal. Eu? Eu tenho alguns monstros comigo. Mas eu não... Não encaro monstros campeões, não. Sou só um viajante explorando diferentes regiões do santuário. Algumas vezes eu acho um tesouro. Três cristais tele... Ah, noooosssss. Eu precisava muito disso porque eu já tô ficando longe do bagulho de teleporte. Nossa, isso é bom, hein, velho. Gostei disso, hein. Tá, gente. Preciso de algum bicho elétrico. Você, talvez. Calma, que bicho que dá um ataque elétrico? Eu não tenho nenhum. Só as águias que dão. Ele, talvez. Como é que eu faço, F? Não, ele é físico. Ele é de gelo, né? E as águias não dão ataque porque elas voam. A outra também só voa. Então eu não tenho ninguém. Mano, tem muita coisa aqui que eu não explorei, velho. O que é isso aqui? Esse ataque de terra? Acho que deve ser de terra. Talvez você. Ah, eu capturei mais dois bichinhos aqui. E eu descobri uma coisa também. Tá vendo aqui em skills? Vamos ver, né, skills dele, por exemplo. Tá vendo que essa skill aqui eu não consigo... Deixa eu ver, eu vou achar um exemplo melhor. Cadê? Ele, ó. Por exemplo, tá vendo que... Ó, eu tenho duas dessas skills. Eu tenho duas skills aqui e eu não consigo acessar nenhuma desse de baixo. Mesmo eu tenho nível 10, eu consigo acessar só essa. Eu descobri que pra você poder acessar essa de baixo, tipo... Pelo menos pra mim não parecia tão óbvio. Mas você precisa ter a do meio. Você precisa ter sempre a do meio. Se você não tiver a do meio, você não consegue passar. Eu não tinha reparado nisso. É outro monstro campeão. Tá, vamos enfrentar ele, né? Que nível ele é? Nível 10. Tá, então... Eu não sei ainda se meu nível... Talvez eu consiga ver meu nível depois disso, né? É... Tá, ele é... Ele é fraco contra fogo, é isso? Vambora, né? Ahn... Eu não lembro o que que eu peguei, velho. Eu aumentei esse buff dele. Agora aplica Glory também. Eu acho que é... Inclusive, vamos usar. E... Eu peguei esse ataque e dá um ataque de fogo em todo mundo. Então... Já tenho um ataque em área. Pior que o ataque em área faz sentido, né? Mas o ataque em área... Eu vou usar... Vou usar o primeiro... O veneno, porque o meu time inteiro se buffou essa rodada. Então... Eu melhoro o veneno. Aí agora eu uso o primeiro, o bagulho que reduz a armadura. Caraca, velho. Mano, ele solou meu... Mano... Ele solou meu bichinho. Meu amigo, vai ser difícil isso. Aí é sacanagem também, né, velho? O meu tanque não defendeu ele nenhuma vez. Ele é fraco contra quê? Ele é fraco contra dano mágico. Nossa, eu não tinha visto isso. Ele é só fraco contra dano mágico. Mano, ele é muito forte, velho. Acho que eu não vou conseguir. O que acontece se eu perder pra ele? Fica a pergunta. Acho que a gente vai descobrir. Mano, esse é o vídeo da derrota, né, velho? What the fuck? O que acontece se eu perco pra ele? É, acho que a gente vai descobrir. É, não era esse ataque que eu queria usar, mas tudo bem. Eu não vou ganhar dele só com o bicho, mano. Ele dá muito dano, velho. Tá, não acontece nada. Tá bom. Tá, deixa eu ver uma coisa. Não tem como... Ah, Keeper Novice. Eu acho que eu tô... Eu fiquei confuso porque eu perdi contra aquele cara, mas eu acho que eu fui promovido. Eu não sei. Eu acho que eu fui. Mas... Enfim, gente. Eu vou terminar esse vídeo pra ver que esse vídeo já tá longo. Então a gente tem que... Eu provavelmente vou pegar um ou dois níveis aí offline. Pra gente dar uma agilizada. Demora mais pra eu pegar níveis do que eu imaginei. Porque pode ver que não tem nenhum monstro aqui no caminho. Porque eu rotei eles todos. E a gente continua. A gente vai... Eu vou tentar upar pra derrotar esse bicho. Ele tá nível 10, mas... Mano, ele tem skill muito forte. Então... É isso. Eu também talvez vou substituir meu Yeti. Eu não consegui capturar aquele... Aquela luzinha azul. Que eu queria. Eu batalhei contra algumas delas. Mas... Nunca não veio o ovo. Preciso ver se não tem nenhum. E depois a gente tem que voltar lá. Eu vou batalhar com aquele cara. Eu não sei se aquela batalha de treinador que aquele cara me ofereceu é só treino. Ou eu preciso batalhar com ele pra passar de nível agora. Porque tipo... Beleza. Seu parceiro passou. Mas eu não sei. Eu fiquei confuso. Confesso. Mas é isso. A gente espera que você tenha curtido o vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tem live todo dia lá na Twitch. E vídeo novo todo dia aqui no YouTube. Então... Segue aí. Meus links das minhas outras... Me segue no Twitter. Inclusive. Eu sempre tô no Twitter. Eu fico com o Twitter 100% aberto. Então me segue no Twitter. Twitter.com.br Força. X10. Tem aí na descrição também. Segue lá. Sempre comento tudo. Lá no Twitter. E é isso. Vou acabar aqui. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.